De acordo com o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, são 138 casos confirmados, com 31 pacientes recuperados e 4 óbitos. Ainda segundo o relatório, dos 141 municípios do estado, em 18 deles já foram confirmados casos da Covid-19. Na região, o primeiro município a confirmar um caso positivo de Covid-19 foi São José dos Quatro Marcos, seguido por Cáceres, Lambari do Oeste, Pontes e Lacerda. E ontem, Conquista do Oeste teve o primeiro caso confirmado. O anúncio foi feito pela Prefeita Maria Lúcia, que divulgou um vídeo nas redes sociais. Aqui é a Prefeita Maria Lúcia, do município de Conquista do Oeste. Estou juntamente aqui com a secretária do município, a Secretaria de Saúde. Vim aqui confirmar para vocês que dos nove casos com suspeita do Covid-19, um caso deu positivo. Então, o que eu venho alertar a nossa população é que não entramos em pânico, gente. Nós temos que ter calma agora, nesse momento, e tomar todas as precauções possíveis. Os nossos idosos que permanecem em casa só saiam se precisar mesmo. Os comerciantes não vão tomar nenhuma medida de fechar o comércio, mas cada um continue com as suas medidas de precauções. E o que nós vamos cuidar mesmo é as aglomerações. Então, isso aí já é um decreto do Governo do Estado, para que cada um cuide das aglomerações. E o uso de máscara, agora, nesse momento, para o município, ele é essencial. Então, eu tenho fé em Deus que nós passaremos dessa também. E cada um tem que fazer a sua parte. Eu vou cuidar de vocês, mas vocês também terão que cuidar de nós. Então, vamos cada um fazer a sua parte. Muito obrigada e conto com a colaboração de cada um de vocês.